Segunda tentativa, agora vai dar certo. Você está no ar. Não é, amor? Você está no ar. Vamos subir aí todo dia no ar. Aqui é um lugarzinho onde a gente está hospedado, aliás muito bem hospedado, mas até numa rede ficaria bom se fosse para ficar em Fernando de Noronha. Isso aqui é o quarto, Fernando, olha lá o fundo. Maravilhoso. Embaixo é uma piscininha, os dias frios. Ali é quem vai buscar e quem vai deixar. E ali é o fundo, as belezas naturais de Noronha. Que a gente daqui a pouco vai conhecer melhor. E ali é o fundo, as belezas de Noronha. Gente. Olha só. Olha só esse carinha aqui. Ele é da categoria dos beijos. Olha só esse carinha. Olha só. Que sumiu. Olha só. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto